Com certeza, infelizmente, hoje eu tomei uma caneta, mas é coisa do futebol, estou acostumado a dar uma caneta, hoje tomei uma, só que fui muito feliz no lance do chapéu. E graças a Deus com os três pontos, vamos para Porto Alegre fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo. Valeu Fiel, tamo junto! Cara, é muito gratificante você entrar no estádio e ver quase 40 mil pessoas aí, isso prova que nós estamos fazendo um bom trabalho e a torcida está confiando, então o objetivo foi alcançado, que eram os três pontos, uma bela partida que a gente fez, e eu mais uma vez agradeço a Deus pela oportunidade de ter feito mais um gol e ajudar a minha equipe, vamos devagarzinho, passo a passo, a gente vai em busca dos objetivos. Mário, se cuida aí que estou chegando, estou chegando. Um abraço aí para a Fiel, obrigado pelo apoio, vocês nós, junto nessa caminhada, ainda tem muita coisa pela frente, mantendo os pés no chão, a gente não ganhou nada ainda mais, com vocês e a força dentro de campo nosso aí, vamos em frente, valeu.